Temos apenas um Sol, apenas uma Lua reservada para nós humanos e, aparentemente, temos apenas uma Via Láctea. Será que temos? Aconteceu um fato misterioso que fez com que os cientistas duvidassem de que temos apenas uma Via Láctea. Na ilha do Havaí, há um vulcão extinto, o Mauna Kea. Foi lá que o irmão gêmeo da Via Láctea foi capturado por um telescópio. No céu noturno, os observadores viram uma espiral misteriosa se contorcendo na forma de uma galáxia e ela se assemelhava à Via Láctea. Ainda assim, desapareceu rapidamente, mas deixou os cientistas perplexos. Algum tempo depois, eles concluíram que essa espiral não era um irmão gêmeo da Via Láctea, mas sim o lançamento de um foguete da SpaceX. Cuidado! O raio atingiu uma árvore solitária perto de onde você estava. Ela pegou fogo e há uma coluna de chama subindo para o céu. Ainda não chove e o pilar fica cada vez mais alto. Você já ouviu falar disso, mas nunca viu. Um tornado de fogo. Esses fenômenos ocorrem quando o vento fica preso em um círculo próximo ao solo devido à diferença na pressão do ar. Esses mini-tornados geralmente são fáceis de notar. Pequenos escombros, poeira, areia e folha sobem no ar e começam a voar em círculos rápidos. Mas se houver uma fonte de fogo por perto, o funil pode capturá-la e soprá-la mais forte, como um fole. As chamas ficam girando e girando, chegando cada vez mais alto e, por fim, criando uma torre rodopiante flamejante. Felizmente, os tornados de fogo são de curta duração e normalmente não causam muitos danos. Assim como os tornados podem ser incomuns, as chuvas também podem ser. Mas se alguma coisa pode me assustar no céu, é uma chuva de aranhas. Se você está se perguntando se isso é real, bem, sim, é. Na Austrália, a chuva de aranhas acontece com bastante frequência. Elas até têm um nome para isso, balonismo. É assim, as aranhas que conseguem subir em balões sobem em árvores e arbustos altos, tentando alcançar o ponto mais alto disponível na área. Quando chegam ao topo, elas enrolam a teia de forma que possam ser carregadas pelo vento. E lá vai ela, segurando os fios da teia com suas pequenas patas. A corajosa aranha decola no ar e voa para o que quer que a aguarde lá fora. Normalmente, os balões passam despercebidos por nós humanos, porque as aranhas não viajam em grandes grupos. Você pode ter uma experiência bastante chocante quando uma aranha pousa repentinamente em seu rosto do nada. Mas fora isso, é muito raro encontrar mais de dois balonistas ao mesmo tempo. Ainda assim, quando o tempo fica particularmente ruim, com muita chuva ou vento, milhares ou até milhões de aranhas podem decidir que é hora de se mudar para um lugar mais amigável e ir para o céu de uma só vez. É nesse momento que ocorrem as chuvas de aranhas. Aqueles que testemunharam as mais recentes, em 2012 e 2015, dizem que se parece com uma nevasca. Aranhas descendo lentamente em seus paraquedas de teia, que se depositam no chão e o tornam branco. Agora imagine o seguinte, você olha pela janela e vê algo incrível, um arco-íris. Mas já está escuro e a lua está brilhando no céu claro da noite. Ah, espere, é exatamente isso. Um arco-íris lunar. Esse evento ocorre muito raramente. É semelhante a um arco-íris comum em tudo, exceto pelo fato de aparecer em uma noite clara e lunar após uma chuva. Agradecido por esse espetáculo, você vai dormir. Na manhã seguinte, você olha pela janela novamente e de repente o sol está praticamente bloqueado e parece que é noite mais uma vez. Você ouve um farfalhar distante e algum tipo de grasnado. Intrigado, olha para cima e não consegue acreditar em seus olhos. Há milhares e milhares de pássaros no céu, tantos que bloqueiam toda a luz do sol. Isso é chamado de Sourtsu, ou sol negro em dinamarquês. Normalmente só acontece na Dinamarca, onde vários estorninhos migratórios voam ao mesmo tempo em busca de um lugar para passar o inverno. São tantos que fazem o céu ficar preto por alguns momentos. O que eles estão fazendo? Onde você está? Bem, essa é uma boa pergunta. O dinheiro não cresce em árvores, mas pode cair do céu. Esse é o tipo de chuva que eu gostaria de ver um dia. Uma chuva de dinheiro. Um desses eventos ocorreu na Alemanha. As pessoas viram cédulas caindo de um prédio alto. Ninguém sabe por que isso aconteceu, mas provavelmente alguém deixou cair acidentalmente uma sacola cheia de dinheiro de uma janela. Mas eram cerca de 50 mil euros. Aqueles que tiveram a sorte de serem pegos por essa chuva acabaram sendo pessoas muito honestas e entregaram essas gotas, quero dizer, cédulas, à polícia. Não fique esperando a segunda chuva desse tipo chegar. Vá procurar um emprego. Nem toda chuva é tão agradável quanto aquela que derrama dinheiro em sua cabeça. Um tipo de chuva bastante desagradável aconteceu em 1876 em Olympia Springs, Kentucky. A senhora Crouch disse que estava fazendo sabão do lado de fora de sua casa quando, de repente, pedaços de carne crua começaram a cair do céu ao seu redor. Alguns desses pedaços eram bem grandes, chegando a mais de 7 centímetros de diâmetro. Sim, ela preferia escolher o Kentucky Fried Chicken, mas acabou involuntariamente com o Kentucky Meat Shower. Os jornais locais informaram que duas pessoas que decidiram permanecer desconhecidas provaram a carne e concluíram que se tratava de carne de carneiro ou de veado. Meses depois, os cientistas decidiram descobrir a verdade por trás desse estranho evento. O assunto tornou-se um debate acalorado até que um dos pesquisadores chegou à conclusão mais razoável. A chuva de carne deve ter sido causada por abutres que sobrevoavam a cidade naquele momento. Essas aves às vezes regurgitam a comida bem no meio do voo como um mecanismo de defesa ou para deixar o corvo mais leve e voar mais rápido. E deve ter sido isso que aconteceu bem em cima da casa da Senhora Crouch, infelizmente. Eu amo a Califórnia. Vamos nos teletransportar para Los Angeles. Está vendo aquilo? Quase bem acima de você, há uma linda cascata de nuvens em forma de arco-íris. Elas são chamadas de arco-íris de fogo ou arco circunhorizontal. Novamente, é algo raro, mas aqui em Los Angeles é muito mais provável que ocorra do que, digamos, em Berlim. Os arco-íris de fogo só aparecem quando as condições são adequadas. O local deve estar próximo à linha do Equador. O céu deve estar limpo e não deve haver nuvens semelhantes apenas no céu. A posição do sol também é importante. Ele deve estar a mais de 58 graus acima do horizonte. Essas nuvens são feitas de cristais de gelo e, quando os raios do sol as atingem, as partículas refratam a luz e criam um arco-íris. A lua pode não parecer grande coisa. Você pode vê-la em diferentes lugares, em diferentes tamanhos. Mas por que as cores podem ser diferentes? O que a torna amarela brilhante hoje e vermelho escuro ameaçador amanhã é algo mais complexo. A cor natural da lua vista de fora da atmosfera da Terra é cinza marronzada. Quando vista logo acima de nossas cabeças, ela geralmente parece brilhante e quase branca porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho. Portanto, ele é muito claro. A lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando é vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece no nascer ou no pôr do sol, quando o sol parece estar vermelho. A luz percorre um caminho muito mais longo para chegar aos seus olhos a partir desse local e grande parte da parte azul do espectro é perdida. Isso transforma a cor da luz em uma variedade muito mais quente. O sol também pode parecer azul e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. De qualquer forma, eles refratam a luz de modo que a lua nunca tem a aparência que tem fora da atmosfera, mas quando são maiores do que o normal, eles tornam sua cor azulada. Por fim, há uma ocasião extremamente rara em que a lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez algo mais. Não há uma explicação clara.